Música Timor-Leste precisa implementar política segura a produção em Rai Laran, no Nebele garante sustentabilidade alimentar. Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Aroujo Serrano, a questão da Câmara do Encontro da Hulu com a Comissão do Parlamento Nacional, que trata o assunto de economia no desenvolvimento, que faz o resultado do serviço durante a CCT em Rai Laran. O Jorge Emanuel de Aroujo Serrano, durante a CCT em Rai Laran, a prioridade é que organiza o setor privado a produção em Rai Laran. Também precisamos políticas de segurança a produção em Rai Laran, que não se criam a lei, mas que ela implementa. O Jorge Emanuel de Aroujo Serrano precisa ser deputado ser a Música, que pode ser a Puebla, a dar a realização no governo e o parlamento, o governo, que é tão sancionado em Rai Laran. A Câmara do Comércio, vontade de tomar a cada serviço. Não, o vice-server, seria município de tomar. Ia vontade de tomar a cada serviço. O Jorge Emanuel de Aroujo Serrano precisa benção política de voto serrano. Tava sem benção política, aneja de serrano. Políticos protestantes, vai ter me turma em Rai Laran, importante terça. É o único que está aqui em Rai Laran, que é o deputado ser, Ita, e a problema do barra, ser często sem pena e atrasou o voto. Ame barulhos ame arerente, a pia de priu, Ita, por pá, segurança alimentar da segurança, e depois Ame fois ini para upholdar a criação das demais ciências. Ita, pelo lado do masculino, ele esvane o deputado. Ame foca a querem, a sacua o nossoraham. Presidente da Comissão DNB trata assunto economia no desenvolvimento, Ricardo Batista Ratuir. O Parlamento considera intervenção com o CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata, a prioridade da economia e a Rai Laran. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata. O CICCT-Linian, Liliu Conabao Insata.